Olá, 4 de julho, o dia da independência do povo sofrido. O mar se abriu em 4 de julho de 2012 para a nação corintiana anteada. Fica louco, quem lembra disso, né? Quatro anos, Emerson Sheik falou, Bate cá, hombre. Ah, lembrou, né? Esquiave, chupa a boca. Quatro anos depois, o corintiano ainda comemora a libertação. E num dia muito feliz para a torcida corintiana, um dia que o paraguaio Romero, eu nunca critiquei Romero, o verdadeiro falso nove, acabou com o jogo, fez dois gols, participou dos outros dois enquanto guerreiro. O compatriota de Caxito Ramírez não jogou absolutamente nada. 4 a 0 na corintianíssima e maloqueira Zé L. Estava lá em Itaquera cobrindo o jogo para o Jornal Agora São Paulo. E foi um jogo bastante estranho, né? Um placar de 4 a 0, mas na primeira hora de jogo, até os 15 minutos, até os 14, né? Quando o Conte abriu o placar no segundo tempo, o Flamengo era melhor em campo. O que ele melhora? Se o Cássio fez três grandes defesas em duas no mesmo lance, uma no segundo tempo de milharão, o Flamengo era até melhor no jogo, teve uma bola na trave com o Ederson, mas depois que o Romero abriu o placar, ficou a chamada teta. Aquela teta padrão Sabrina Boing Boing, aquela teta gigante, 4 a 0, fora o show. E aí tem um outro jogo da rodada, né? O Colorado em casa, né? O Argel é Argel, Argel Fuchs, né? Não é à toa que o nome dele é Argel Fuchs. O Grêmio passou o trator, 1 a 0 ficou barato. O Argel escalou muito mal o time, com 818 volantes em casa. Perdeu para o Grêmio e já está a 5 pontos do G4. Essas foram os dois primeiros jogos da rodada. O São Paulo, com o time totalmente reserva, perdeu da Macaquita. Um jogo ali que teve uma expulsão bizarra do Matheus Reis, né? Logo no começo do jogo, o Juizão ali, Vinícius Furlan, não pode ver sangue, né? Ele nunca, enfim, ele não pode ver sanguinho, coitadinho, viu o sangue do jogador. Depois da amarela mudou para o cartão vermelho, uma coisa muito estranha. O São Paulo até cogita anular essa partida, o que eu acho muito difícil. Mas, enfim, a expulsão foi muito estranha. A Ponte Preta também pode reclamar de um pênalti não marcado na segunda etapa. Mas, enfim, é um lance subjetivo. O que dá para entender é que a expulsão do Matheus Reis, que não joga nada, também registra-se, foi bizarra. E essa foi a rodada, o Corinthians com 4 chegou à vice-liderança. O líder Palmeiras joga logo mais em Recife contra o Sport. E se perder de 3x0 do Sport, o que não acontecerá, cairá para a vice-liderança e o Corinthians passaria no saldo de gols. Mas o Palmeiras, então, depois da rodada, alguns resultados favoreceram. Entra tranquilo, né? E vendo chegar de perto ao G4, um G4 para Paulista, que além do Corinthians, que é o não vice-líder do Palmeiras, o Santos, que enfiou 3x0 na Chapecoense, fecha o G4 logo atrás do Grêmio. Santos, que teve em Copete, ex-Nacional de Medellín, o grande nome do jogo, entrou, mudou a partir do segundo tempo, fez um gol, participou muito bem do jogo, mudou completamente a partir dessa. Foi um resumo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, Meio Andados, Volta, Mata, Mata. Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. É tudo nosso, é nós aqui no Blog do Vitor. E aí E aí E aí E aí